Vamos falar agora da lente fotocromática. Qual a diferença e a tecnologia envolvida nessa lente? Essa lente, ela muda de cor. Ela escurece bem quando a gente tá em um lugar bem claro, mas ela não clareia de tudo num ambiente escuro, não. Então, olha uma lente aqui, antirreflexo, comparada com ela, dá pra ver que ela fica um pouco mais cinza. Esse acinzentado fica sempre. Tem gente que fala assim, não, eu vou usar uma lente fotocromática porque eu dirijo, não adianta de nada. O carro, ele já tem proteção ultravioleta naquele vidro dele. Então, ela não escurece, tá? Pra usar em carro, vale a pena uma polarizada, que a gente já falou no outro post nosso aqui, né? Polarizada, ela fica sempre escura e tem as vantagens da polarizada. Mas, além de fotocromática, muda de cor. Pra que serve ela, então? Pra quem muda muito de dentro de casa pra fora, fora de casa pra dentro, tá? Porque ela não dá conforto demais dentro de casa. A gente vê luz. Quando tá tudo escuro, a gente não enxerga por quê? Porque não tem luz. Quando acende a luz, você enxerga. Então, ela fica sempre um pouco cinza e atrapalha enxergar em ambientes fechados, tá bom?